E aí, tô aqui no começo do vídeo pra dizer que o Kran Renegade estão recrutando, o TS vai tá na descrição, quem quiser fazer parte é só ir lá no TS, ou então adiciona lá no jogo. Falou, valeu, eu fui. Fica o resto do vídeo. Amanhã tem vídeo novo. Eu sei. Caraca, o jogo tá lagando, o jogo tá dando umas lagadas, eu tô errando, errou a porra da bala e aí me arrumou. Tem um cara bem aqui atrás da caixa. Tem um em cima, hein. Meu escudão de espaço, falei que... Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Você deu uma travada aqui pra mim, hein. Seu boneco foi de pra frente. Início da rodada. Seu boneco deu uma bugada aqui pra mim. Olha o FSG, caiu, o jogo tá passando a travada, hein. Poxa, nem vi que eu tava com uma bomba ali. Poxa. Bomba plantada. Poxa no posto, puxa no posto. Poxa, tá bem. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Poxa, esse aí lá. Poxa a bomba. Achei que ele arrem pelo... pelo bico, tá? Início da rodada. Bomba adquirida. Valei pra você. Não são do granato. Não são do granato. Primeira bomba. Eu sei, filho. Já indo. Bomba plantada. Granada! Nossa, mini hit. Quase que tá vindo. Quase que tá vindo, quase que tá vindo, Fábio. Poxa! Ô, choque lag. Poxa, eu tava recarregando o lag, velho. Eu fui sobrando, mateu o carro. Coxa, coxa, coxa. Coxa, leva o jogador. Valeu. Tá uma porra, voou. Mano, você viu o lag, Edinho? Não. Eu atirei no cara depois que eu fui sair pra ir. Fui recarregar, mas o cara morreu, velho. Que porra foi essa, doido? Pois é, cara, não é a mim, velho. rodada perdida, o inimigo desarmou a bomba o cara ta aqui do nada o cara some prepare a bomba no local de instalação dos inimigos inicio da rodada bomba adquirida com as caixas peguei costa, costa rodada bem sucedida equipe inimiga eliminada prepare a bomba inicio da rodada ah ele que ta largado bomba adquirida por isso que ele demorou de morrer ta aqui meu deus contou cara ta onde? ta lá pro hit, ele é bem médico já vai dar hit se puder da cover sabe, pra gente dar hit entrou ele vai ficar ligando nossa nossa velho acertei da rei, da rei voltou, voltou, voltou equipe inimiga eliminada mano velho ele tankou e não deu hit prepare a bomba inicio da rodada caraca bomba adquirida coeta abaixo granada lanção do granada tem 2 na 2 vai 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 2 na 2 só para o engenheiro deve estar 2 na 2 não to ligado eu to só 2 na 2 ta onde? vou vir fácil na desconexão cuidado meu deus já tankou velho moleque de... nossa que bala moleque de pingue amarelo ta foda L L L boa 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 missão cumprida o moleque do pingue amarelo tankou meu tiro velho ta louco quer falar alguma coisa ou fale? não deixa o like um salve ai pro felipe E aí